Viva São João! Uma homenagem deste forrozeiro mão branca A esse povo maravilhoso de Miguel Calmon Nossa terra linda Terra de Dona Mimita Wilson Sampaio Célio Pereira Nossa Senhora da Conceição que nos proteja Miguel Calmon, Miguel Calmon É festa da padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon É festa da padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeira e São João pra lá de bom Meus forrozeiros, tocadores, dançadores de todo o Brasil Vamos brincar no São João pra lá de bom Eu que já cantei pra todo lado Estou impressionado Com a festança de Miguel Calmon Eu que já cantei pra todo lado Estou impressionado Com a festança de Miguel Calmon Bom demais! As sete passagens 15 cachoeiras pra nós tomar banho no São João É muito forró, é muita festa Laquejada, chegada, cavalgada, argolinha Isso é Miguel Calmon, minha gente Mas o bom mesmo é o São João Miguel Calmon, Miguel Calmon É festa da padroeira em São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeira em São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon É festa da padroeira em São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeira em São João pra lá de bom Miguel Calmon, minha antiga cana brava Onde a festa só acaba quando chega o outro dia Cura ressaca nos banhos de cachoeira Venha pra Miguel Calmon, ver de perto que é folia Miguel Calmon, minha antiga cana brava Onde a festa só acaba quando chega o outro dia Cura ressaca nos banhos de cachoeira Venha pra Miguel Calmon, ver de perto que é folia Miguel Calmon, Miguel Calmon É festa da padroeira em São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeira em São João pra lá de bom Alô Tampiranga, Alô Itapura, Brejo Grande Os amigos de Água Branca, Bagre, Lagoa de Dentro Sapucaia, Palmeiras, Polici, Balaneiras, Almas Campeste, Salgado Grande, Olhos d'água Seis de agosto, hein? Seis de agosto